E uma romaria está acontecendo em Bom Jesus da Lapa, que fica às margens do Rio São Francisco lá na Bahia. Essa romaria, que é a terceira maior do país, são esperados mais de meio milhão de fiéis. É a festa do Bom Jesus, que vai até sábado. E a gente fica imaginando aqui que ele nos proteja e nos livre de ciladas como essa, que hoje em dia a gente sabe que pode acontecer com qualquer um de nós. Agora você vai ficar com as notícias do seu estado.